Quem é aquela pessoa que realmente te inspira? Quem é aquela pessoa que você fecha os olhos e sente o aconchego dela? Quem muitas vezes se torna para você um exemplo de coragem? Alguém que realmente lutou para que você estivesse aqui? Não importa se você está com ela hoje em dia ou não, não importa se ela está ao seu lado, se ela está distante, se ela está nesse mundo ou se ela já partiu daqui, não importa. Porque eu acredito que uma das experiências que mais ativam o nosso amor e que traz essa essência do amor verdadeiro à tona é a maternidade. Embora eu ainda não seja mãe, quero aqui parabenizar todas as mães que no dia de hoje estão realmente cumprindo com o seu papel. E aquelas que por algum motivo não cumpriram com o papel de mãe, que se afastaram dos seus filhos, que não puderam estar com eles ou por qualquer outro motivo não esteja cumprindo com essa missão de ser mãe, saiba que existe um propósito para que tudo aconteça na vida. E se você é filho e hoje não tem contato com a sua mãe, existe um propósito disso acontecer. E como eu trabalho com terapia holística, fui terapeuta e trabalhei também com psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. E há 12 anos que eu estou nesse universo, nesse mundo das terapias, eu entendo hoje o quanto é importante você perceber em essência a missão de ser mãe, a missão de ser filho. Muitas vezes esses papéis se invertem. Eu sei porque na minha vida pessoal, eu acabei muitas vezes sendo mãe da minha mãe na minha adolescência e no início da minha vida adulta. Querendo proteger, querendo ajudar, querendo fazer tudo para melhorar a vida dela. Porque a minha mãe, não sei se você conhece, se você já viu alguma foto minha com ela no Facebook ou se você já viu em algum momento, mas ela é pequenininha, ela é magrinha e pra mim ela sempre me passou essa imagem de uma pessoa desprotegida. Mas ao mesmo tempo, no coração, uma grande guerreira. Uma pessoa que enfrentou na vida dela coisas que nenhuma outra mulher enfrentaria na idade que ela tem. A minha mãe com 20 e pouquinhos ali, eu era pequena, tinha 2, 3 anos, se separou do meu pai. Coisa que naquela época não se fazia de jeito nenhum, ou quem fazia sofria muito preconceito. E o fato dela fazer isso foi justamente por me amar muito, porque ela não queria que eu visse ela e meu pai brigando, como eles brigavam naquela época. E foi um instinto de amor e de proteção. Da mesma forma que eu comecei a brigar por ela no futuro, pra ela não sofrer como ela sofria. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar pra realmente deixar com que as pessoas ocupem os seus papéis na vida. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui pra mães e filhos nesse dia tão especial. Você que é mãe, seja mãe. Você que é filho, seja filho. Hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, eu converso com ela, eu desabafo, às vezes eu quero colo, às vezes eu quero ficar perto dela, por ela ser minha mãe. Mas eu procuro não me envolver mais na vida dela, porque eu não acho justo e eu acho que não seria conveniente pra nós que eu me envolvesse em coisas que ela precisa resolver. Assim como hoje, com a idade que eu tenho, com 32 anos, ela já não se envolve mais na minha vida. E nós temos uma relação, sempre tivemos uma relação muito forte, muito saudável, temos uma conexão muito forte, convivemos muito menos, né? Convivimos pouco hoje, mas realmente eu percebo que eu entendo com todo esse trabalho que eu fiz na terapia holística, o verdadeiro papel dela na minha vida e talvez eu hoje esteja mostrando pra ela o verdadeiro papel que eu tenho na vida dela. Então, meus parabéns às mães que tiveram toda essa garra e essa coragem de trazer um ser ao mundo, que realmente acolheram com amor. E aquelas que não puderam ter seus filhos perto, parabéns também, porque talvez teve que enfrentar coisas que nenhuma outra pessoa teria coragem também de enfrentar. Então, sem julgamento, sem crítica, estou aqui apenas pra alertar você, que você cumpra com seu papel de mãe, que você cumpra com seu papel de filho e que nós, terapeutas, possamos resgatar mais ainda as relações que existem entre as famílias, as relações que existem entre as pessoas e que estão hoje tão distantes do amor, da essência e da pureza que deveria ser, que deveria estar no mundo. Então, esses desafios todos nos mostram o quanto a gente ainda precisa evoluir, crescer como um ser humano, como um ser espiritual, habitando um corpo físico e vivendo uma experiência aqui na Terra, pra evoluir, pra crescer e pra ser melhor. E se você gostou desse vídeo e curtiu aqui o que você ouviu e se identifica com esse mundo da terapia holística, é terapeuta holístico, trabalha com alguma técnica, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Porque quando a gente propaga aquilo que faz bem pra nós, a gente tá ajudando o mundo a ser melhor e tá compartilhando das nossas experiências pra que outras pessoas também possam realmente mudar a sua história, a sua jornada. Então, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e se possível, marca alguém, alguém que você conheça, algum terapeuta que também precise dessa ajuda, desse conselho, dessas dicas que eu posto toda semana ou todos os dias aqui no Facebook ou no meu canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva também no meu canal e acompanhe aqui no Facebook também pra continuarmos todos conectados com a mesma proposta, com o mesmo objetivo de realmente levar uma mensagem de amor, de crescimento e de evolução pro mundo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.